Criado há 14 anos, o Programa de Aquisição de Alimentos é uma ação do governo federal para colaborar com o enfrentamento da fome e da pobreza no país e ao mesmo tempo fortalecer a agricultura familiar. Mônica é representante de uma entidade sem fins lucrativos que há 8 anos recebe recursos do PAA para garantir segurança alimentar e nutricional de 80 crianças e seus familiares. Hoje a gente tem esse diferencial, né, dessa alimentação saudável que a criança hoje, se ela vê alguma coisa do nosso desenvolvimento como ensino dentro da instituição, elas já cobram e já conhecem o diferencial do que é uma coisa artificial, do natural e saudável. Para este ano, o governo disponibiliza cerca de 280 milhões de reais para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, sendo 190 milhões para a compra direta e distribuição de alimentos para entidades socioassistenciais, sendo 60% desse valor destinado exclusivamente às regiões norte e nordeste do país. O Programa de Aquisição de Alimentos tem contribuído não só para garantir alimentos à população em situação de insegurança alimentar e nutricional, mas também tem ajudado a movimentar a economia, principalmente com estímulo ao agricultor familiar. Todas as instituições que estão de órgãos federais podem comprar diretamente dos produtores da sua região alimentos. Os quartéis, as universidades federais, hospitais públicos federais. Isso tem uma previsão de 640 milhões de reais que podem entrar direto para os agricultores familiares comprados em compras feitas por instituições federais de alimentos. Então, acho que se soma ao Programa PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, isso vai ter um papel importante na segurança alimentar e na manutenção do assentado, da reforma agrária do pequeno agricultor.